Olá aí galera massa, beleza? Tranquilão aí na sua vibe? Como é que tá sua vibe aí, tá massa? Suas ideias? Se não tiver meu brother, vai fazer arte, vai se movimentar maluco Que aí é que tá barato, movimentar o sistema cerebral, entendeu? Fazer arte, que aí você deixa as coisas ruins de lado, entendeu? E vai ganhar dinheiro com coisas que te levam pra cima, entendeu? Seu autoestima, beleza? Que Deus abençoe sua vida, hein? Seus planos e seus projetos, sua mente E é o seguinte galera massa, hoje eu vou explicar aqui, ó Como dar um polimentozinho aqui, ó Essa aqui, acabei de temperar ela, já tá de revenir na verdade, ó Amareladozinho, ó, palha, que é o sinal positivo Depois de um tempo, o revenimento E aí vou mostrar como é que eu vou dar um polimento espelhado nela E limpar essa carepa aqui, facinho, beleza? Acompanha esse canal de maluca aí, hein? E ficou, negócio, ó, ó Ficou bom, olha a diferença do cabo, ó Beleza? Vem com nós Galera, aqui é o seguinte, ó Tá vendo? Essa cor palha é a cor positiva de um revenimento Uma tempra positiva, ela não trava a lima Ela não trava, tá vendo, ó Você passa a lima e ela não trava Ó Aqui no cabo onde foi esquentado, mas não foi temperado Ó, ela trava, ó Olha a diferença, ó Entendeu? Então aqui, ó Aqui, ó Aqui é o sinal que não foi temperado Ou que a tempra não prestou O exemplo, né, ó Já aqui é um sinal positivo que a tempra foi boa Depois de dar tempo, você vai Deixar 40 minutos No máximo, em 200 graus, 250 No fornozinho Aí fica olhando, ó E dá certinho, ó 40 minutos, ó A cor tem que ficar palha Aí é um sinal de um revenimento top Mas pra que serve revenimento, Alonchorn? É pro aço não ficar quebradiço, galera Você tem que fazer o revenimento Aquecer ela no forno durante um tempo Pra que o aço não fique quebradiço Entendeu? Porque se ele ficar duro demais Ele fica quebradiço Qualquer coisa ele quebra Beleza? Agora eu vou mostrar como é que nós limpa ela Mas antes, olha essa dica aqui, ó Tem muita gente que não sabe pra que serve corrente Achei que é pra enfeitar Cara, mas não é pra enfeitar Fica bonito, fica Se encher de corrente sua bigorna Aquela dali também eu tinha enchido de corrente Mas eu tirei porque eu tive que mudar ela Então, fica bonito? Fica, broja Mas não é pra boniteza É pra tirar o tinido, maluco O tinido Ó Ó Se você tirar a corrente Ela fica com o tinido muito alto Entendeu? Então É pra isso Beleza? E aqui é umas ideias Aqui é pião de moto Pião de moto Isso aqui também é É de disco de bicicleta E isso aqui é Cassete de bicicleta Que muita gente conhece como catraca Mas é cassete Beleza? Essa é uma dica pra você aí Pendurar seus troços Vamos voltar aqui pro Pro esquema Então bora lá galera Aqui é o seguinte Ó Essa carepa preta aí do óleo Aqui vai ser o seguinte Aqui é o brutforge Que é um Você deixa o bruto Da têmpera E o O limpo Da É E o limpo aqui do Do polimento, né? Vai ficar um fio brilhoso, né? Que é o Prateado Que é o aniquilado Com o bruto, né? Eu vou polir só essa área aqui, ó Aí Quando faz tempera Fica suja Demais Tem muita gente Que tem dificuldade de tirar A parte mais fácil de tirar É com Uma escova de aço Entendeu? Ó Essa escova de aço aí Você bota na lixadeira De manual Mas também tem aquela ali, ó Se você não tiver um daquilo ali, ó Aquela é boa também, né? Mas vamos nessa daqui Que é o que todo mundo mais tem Você compra isso aqui Em qualquer loja, né? Cuidado que ela Dá muito tranco Então fique esperto Coloca uma luvazinha Cuidado nos olhos também Porque solta o O aço, né? E aí É só meter bronca Limpa rapidinho Essas carepas Olha aí Olha aí como foi rápido Já limpou Então aqui é uma forma Muito eficaz, ó Ó Tá vendo? Ó a diferença do outro lado Tá preto ainda Aqui já limpou, ó Vou passar só um pouquinho aqui Olha aí Olha aí Que resultado legal Já, já Aqui já limpou Vou tirar esse pouquinho E limpar o outro lado Bora lá Limpar o outro lado Aqui pra você ver Sempre bom você tá Com esse pegador aqui Porque aí é um apoio, né? E aí você tem apoio Fica mais fácil Olha aí, ó Facinho, velho Aqui a dica é boa, cara É boa Se liga nessa vibe aí Diz onde é que tu tá falando aí Se tu tá assistindo aí Que tá no grupo Comenta aí Deixa de ser preguiçoso Tu tá no meu grupo aí De WhatsApp aí Nação Coteleira Dá uma força no maluco aqui Pro maluco Se inscrevendo aí Já são inscritos na verdade, né? Dá uma força pro maluco aí Nos comentários aí Entendeu? Até com a carinha Coloca lá um emojizinho Deixa de ser preguiçoso aí Deixa de ser Deio cansado, maluco Aí, ó Então a ideia foi essa, ó Tranquilinho Já tá todo limpinho Aqui eu vou só tirar mais um pouquinho aqui Ó, fica até bonito, ó Beleza? Vou dar um grau nela Já já Vamos passar pro polimento aqui, ó Aqui, galera Ó As lixas que eu vou lixar aqui Eu vou quebrar com a 80 Aqui foi com a 36 Na Aqui saiu da lixadeira lá Eu lixo com 36 Depois Eu lixo com a 36 Depois termino com a 60 Né? Aí dá 60 Isso é eu Cada um tem um jeito Se você gostar dessa maneira Você tenta Tá 60 Lá, né? Da lixadeira de cinta Ou lixadeira manual Não sei Que se usar Eu vou passar Eu vou voltar aqui, ó Na 80 Pra mim dá certo Eu vou voltar na 80 Aqui, ó Aí 100 120 180 Você pode pular também Mas eu gosto de ir nessa sequência 180 Vou pra 80 100 120 180 220 Aí 220 Aqui já é com água, viu? Eu paro na 180 Sem água Aí 220 400 600 Também eu posso pular direto pra 800 Dá certo Mas eu tenho Eu vou usar E da 600 Vou pra 800 Depois eu vou pra 1200 Que é aqui que vai dar o espelhamento Essa Essa aqui é uma boa dica pra você, ó Essa lixa é top, véi Topíssima Da 3M Muito massa Ela é um pouquinho mais cara Mas vale a pena Ela é 3,90 Aqui onde eu compro Né? Aqui vende em lojas que Vende tinta pra carro Comprei por 3,90 Essa aqui é top demais, véi Vale a pena O investimento Então bora lá Eu vou polir só um lado Pra não ficar muito chato E longo E aí você vai pegando a manha aí, meu brother Beleza? Eu gosto de usar uma madeirinha aqui, ó Com um pedaço de cinto aqui de couro, ó Faça esse movimento aqui, ó Aqui em cima Você não pode polir Porque fica feio O legal é um polimento E um brute forge Que é o, né? A parte pesada da forge Que é aqui, ó O preto Pra dar um destaque Então eu começo na 80 Aqui, ó Aí eu boto aqui na madeirinha E eu vou embora, ó Tá vendo o brilho que já tá dando? E é na 80 Nessas aqui Você pode forçar Entendeu? Você pode forçar Agora nas de água Não precisa de força, não É só Só jeito Nessa daqui Você pode botar força É sempre bom Você fazer o polimento Com ela Sem estar afiada Eu já me cortei É muito perigoso Aqui ela não tá afiada, ó Mas mesmo assim Eu tomo cuidado Olha aí como é que já ficou Sentiu a pegada aí, meu brother? Então se liga aí Olha o preguiçoso aqui, ó Bora lá pra outra Você não precisa seguir É Você não precisa seguir Fielmente essa ordem Que eu tô fazendo, não É porque eu quero fazer nessa ordem Agora eu vou pra 100, ó Eu quero fazer nessa ordem Mas você não é obrigado A fazer nessa ordem, não Você pode pular lixo Aí, ó Já tá Já tá Acetinado Agora Eu vou pra 220 Mas nem preciso Se eu quiser Eu já posso ir mais pra 180 Mas vamos lá Agora vamos pra 180 Mas é que nem eu falei Você já pode pular até pra 220 Se quiser Porque aqui já tirou os arranhões Pronto Agora vamos pra as de água Se liga aí, doido Nas de água agora Agora vamos pra as de água, galera Olha como fica bonito já, ó Já fica bonito Se você quiser deixar assim Já tá valendo Só acetinado A de água agora é 220, viu? Pega uma esponjazinha, ó Joga uma aguazinha aqui Agora você tem que ir na manha Não precisa botar força É só encostar aí, ó E ir embora Que nós ensina com vontade mesmo Não é com caô, não Então faz a tua parte aí Se inscreve aí Compartilha Deixa você ser preguiçoso aí Aí, ó Isso aqui é 220 Dá pra usar duas vezes No máximo Fica bom Duas vezes que eu falo É dos dois lados, né? Aí você vai molhando, ó Agora vamos pra 400, ó 400 Dá uma molhada aqui Pá Mesmo esquema Segura aqui, ó A madeira, ó Olha a claridade que já dá Não sei se você tá vendo aí, ó Se quiser adiantar o vídeo aí Você adianta O controle tá nas suas mãos Agora 600 Agora 800 Agora 1.200 Essa daqui é que vai dar o polimento final É o que vai espelhar Ainda vou passar ela no rolo, viu? É bom você ter um rolo ou improvisar um Com a lixadeira mesmo Ou com a furadeira Ó Essa daqui é que vai dar o polo espelhamento Aí, ó Já tô me vendo aqui, ó Só que aí você só vai se ver mesmo Quando você passar no rolo Aí aqui em cima Você pode passar Aqui em cima Aqui, ó Pra tirar essa Você passa uma Qualquer uma aqui 220 400, ó Só pra dar uma quebrada Nesse preto aqui, ó Pra tirar a carepa Que ficou, ó Pra você ficar esperto aí E esse vídeo não ficar longo Agora eu vou mostrar Espelhamento Aqui já tá espelhado Só Mostrar ali no rolo Aqui, ó Já enxuguei ali, ó Ela já tá espelhada Tá vendo? Depois da 1200 Ó Não dá pra me ver direito ainda Porque eu não passei no rolo Eu passo no rolo E uso essa massa preta aqui, ó Beleza? Aí, ó Quanto mais você lixa Mais espelhada ela fica Tá vendo? Não sei se você vai ver aí Mas, ó Ainda tem uns arranhões Quanto mais você lixar Por isso que eu gosto De pular de lixa Né? Aqui, ó Ó Acenando aqui, ó A minha cara aí, ó Então, aí, ó Já tá espelhada Beleza, galera? Então, daqui a pouco Eu mostro ela pronta Se tiver alguma coisa Que eu Interessante Eu mostro pra vocês aí No decorrer do vídeo Beleza? Então, não tem segredo Você tem que ter um rolo Se você não tiver um rolo Você adapta Você compra o pano aqui Com furo pra furadeira De bancada Ou manual Não importa E coloca Que dá certo também Tem jeito pra tudo Beleza? Então, tá aí, ó Fala aí E aí, abençoados Olha aqui Olha ela Olha ela aqui, galera Mais uma espelhadinha Aí, ó Ó o maluco ali atrás, ó Uuuuh Fala, galera As vibes positivas, hein Tá vendo ali, né? O doido lá atrás Isso aí, galera, ó O segredo é esse Ó Segredo Não tem segredo, né? Coloquei esse bustzinho aqui Maluco, né? Afiei ela Tá muito doido Essa aqui Essa foi temperada Ó Vou te passar um bisu aí Pra você que fica testando Papel Serrando Isso aqui não tem dente não, viu? Isso aqui é um É uma lâmina Não é uma serra Tem cara que vai testar Papel assim Parece que ele tem medo Não confia no taco Ele fica desse jeito, ó Testa assim, cumpadre Ó Ó Testa assim Aqui é serra, ó Ó Isso aqui é Faz com serra, ó Ó Você sabe que aqui eu falo mesmo Quer testar uma Uma faca Uma lâmina Testa assim, ó Ó Ó Tá bom? Tá bom, meu queridinho? Ó Testa assim, ó Fica mais bonito Beleza? Só uma dica do maluco aqui Tranquilinho Então é isso aí, ó Não tem segredo O segredo é trabalhar É se esforçar Fazer com outra madeira Cara Aí, ó Na verdade Eu ia fazer com outra madeira Só que o que acontece A madeira que eu tinha ali Ela não Não dava no cabo, velho Porque o cabo Ele tem essa curva aqui, ó Então a madeira Ela vinha aqui, ó E cortava o cabo Aí a única que eu tinha larga Era SP Então foi a única que deu certo Aí, ó Mas não deixa de ficar bonito Busterzinho Eu fiz aquele efeitozinho lá, ó Né? Aí vocês Por que você não mostrou furando Fazendo as coisas e tudo É porque Meu brother É porque aqui O foco desse vídeo Era fazer O espelhamento Você vê aqui, ó Eu consigo me ver e tudo, ó Eu consigo se ver Tá vendo lá, ó Mas ainda não tá Aquele espelhamento Que os caras fazem Sem risco nenhum Eu se olhar bem aqui, ó Tá espelhado Mas tem uns riscos E pessoalmente Você vê melhor Só que eu até acho bom, velho Porque aí fica uma coisa artesanal Não fica muito industrializado Aquele negócio brilhoso demais Por isso que eu não faço nela toda Porque aqui é que tá o barato A rustidez da peça Não sei nem se existe a palavra Mas é isso aí Beleza? Então a tempra ficou excelente Você viu aí pelo corte, né? A tempra ficou excelente, ó Puli também aqui em cima E aqui E é isso aí, meu brother Se eu conseguir Por que que tu não consegue? Eu não sou melhor Nem pior do que tu Tá aí, ó As duas peças tops Que eu fiz aqui Dicas que eu peguei O meu amigo Eduardo Vedana De Santa Catarina Se eu não me engano Fala, Alain Quando tu for fazer Um cutelo Brutiforce Tu deixa Só passa uma lixazinha aqui E tal Deixa polido O bisel e tal E assim a gente vai pegando As dicas E vai melhorando Esse aqui eu não botei buster Esse aqui não foi temperado Né? Eu não normalizei ele Eu só normalizei Esse cabo aqui Tá no vídeo anterior E aqui eu não Se eu não normalizei Eu não temperei Aqui é o aço próprio A tempura própria do aço E aqui Eu temperei Normalizei ele inteiro Né? Eu normalizei ele inteiro E temperei Né? Vocês viram aí O efeito palha Ficou muito legal O revenimento Essa curva aqui É porque eu aproveitei o disco Né? Mas eu não pretendia fazer Com essa curva assim Mas ficou diferente Não ficou igual E é isso aí Continua na luta Aí você fala Aqui Esse detalhe Esse detalhe aqui É porque A peça de latão Que eu tinha Ela não dava Pra cobrir aqui O bom era Fazer ela aqui Assim ó Cobrindo isso aqui Só que Você sabe que Eu não sigo manado Eu gosto de Personalizar De coisa diferente Né? Então Não ligo não E tem gente Que vai gostar A tá encomendado Né? Se ele gostar Bem Se não gostar Sempre tem alguém Que gosta Né? Graças a Deus Esse escutelo aqui Não tá durando Muito não Eu fiz Vende rapidinho Eu vou fazer a bainha Pra eles dois O bisel desse aqui Eu fiz menor Tá vendo? Esse aqui Já tá maior E fica muito charmoso Né? Então é isso aí Meu brother Se tu curtiu Essa parada maluca Coloca pino de latão Que fica muito bonito Dá mais valor Na tua peça Então se tu gostou Curte essa parada Aí Compartilha Né? Tu que tá no grupo Aí Se tu estiver assistindo Deixa teu comentário Beleza? Então é isso aí Meu brother Curte essa vibe Maluca Compartilha E é nóis Thanks for watch Graças por ver Amigos Estamos aqui Qualquer coisa Vai no Instagram Tem um grupo Maluca aí Tamo junto Valeu Deus abençoe Sua vida Altas vibrações Positivas Pra você Valeu Tchau 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 Tchau